Nessa tag eu soltou esse meme Oi gente, tudo bem pra vocês? Aqui é a Sá da Pliliterária E o vídeo de hoje eu vim fazer uma tag doido encalhado E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo quem criou a tag e onde eu vi essa tag A tag consiste em 8 perguntas e cada pergunta vai falando sobre livros encalhados, sabe? Que tá na sua estante Bom, então vamos começar A primeira pergunta é Um livro que está encalhado na sua estante há mais de um ano? Fangirl da Rimbledon Gente, esse livro, trama estante há mais de um ano Tem pergunta, sabe por que você nunca leu? Não sei gente Porque, cara, não sei se aqui ele tá aqui na minha estante e tá lendo, entendeu? A segunda pergunta é Um lançamento que era muito aguardado, mas que acabou ficando pra depois? Quando as estrelas caem? Eu sei, esse livro está na embalagem do ano passado E ele era muito aguardado porque eu vi ele em um vídeo de lançamento Não lembro, ficou o booktuber Daí eu fiquei, nossa, que interessante 3. Uma conclusão ou uma continuação de série que ficou pra depois Aí você me pergunta Nossa, sabe? Você leu todos os livros da seleção? Porque esse eu não li... Eu não li... Gente, ele é muito fininho, tá vendo? Mas assim, o que acontece? Eu peguei spoiler desse livro E tipo assim, era uma coisa que eu não queria acontecer E isso aconteceu E tipo, hum... Não quero Não quero ler agora Então, no momento eu não vou ler Não li ele, nem tem medo de ler ele Na verdade, nem li, nem comecei, né? E eu vou... Tem que reler a redeira Porque tem coisa que aconteceu na redeira que eu não lembro E aí eu quero engatar a redeira E logo nesse aqui Viva sabendo que vai acontecer uma coisa que eu não quero no livro Mas é a vida, né? Vida que segue Então, a coroa 4. Um autor que você ama muito Mas que tá com o livro encalhado dele na estante Desencantada da Carolina Risse É, gente, eu sei Da série perdida O que acontece? Gente, eu tô super ansiosa Eu quero muito ler esse livro Eu vou até tentar colocar pra ler nas férias ele Porque eu quero muito ler esse livro Porque eu vi uma menina que falou muito bem dele Eu falei, ó Eu fiquei, tipo, nossa Preciso ler esse livro agora Mediatamente Só que eu tô lendo os Bridgitons, né? Pra quem não sabe Então eu quero, tipo, ficar, tipo Eu vou ver se eu consigo enfiar ele, assim Entre os Bridgitons, sabe? Porque eu gosto muito da escrita da Carolina Risse Na verdade, eu queria ter todos os livros dela Porque, tipo Eu quero Porque a leitura A escrita dela é muito boa, sabe? Muito fluida E quando tu vê, já terminou o livro Então Desencantada da Carolina Risse 5. Todo mundo já leu Menos você O Diário de Any Friends Gente, eu digo pra vocês Toda pessoa que eu conheço Que já leu algum livro na vida Leu Any Friends E eu sou uma das únicas pessoas Que não leu Any Friends Eu fico, tipo Gente, como assim? Eu nunca leio Any Friends E, assim, eu gostei muito da história Porque Eu gostei Eu vi, tipo Gostei mais ou menos da história Né? E, gente E é muito triste Mas eu quero ler esse livro Entendeu? A minha irmã que me deu De Natal Ano passado Então O Diário de Any Friends A próxima pergunta é Pagou barato E ficou abandonado A verdade Sobre Amores e Duques É, eu sei que eu vi recentemente Mostrando a vocês A companheira Mas eu ainda não li esse livro Eu acho que ele É ele E mais um Mais três Eu tô com ele Eu não li ainda E eu quero muito Muito, muito, muito Ler esse livro Porque eu tenho o segundo dele Sete Comprou pela capa E acabou ficando na estante A pequena livraria Dos corações salitários Esse foi o livro Que eu comprei pela capa Tipo Eu tava lá andando Na feira filha E eu falei Hum, interessante Essa capa bonita Hum, comprei E abandonei na estante Hum E a última pergunta é Ganhou de presente E não leu Eu vou colocar Any Friends de novo Já de Any Friends Porque Esse foi um dos livros Que eu ganhei E não li Então, gente Quero muito se enganjada Da tag Deixe seu like Se você gostou Da tag E se inscreva Não se esqueça Não é inscrito Beijão E até o próximo vídeo Tchau